Esse teu olhar brilha mais do que um lampião E me diz qual é o caminho quando tudo é escuridão O teu sorriso é uma casinha Sem porta e sem janelinha Mas é tudo o que eu preciso É o melhor abrigo pro meu viver Só faltava você chegar Pra tudo ficar tão bom Só faltava você chegar Pra dar sentido nesse mundão Você é o meu amor Você é minha razão Você é fora do peito É o meu coração na mão La, 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 ya La, la, ya